Fala rapaziada, estamos começando mais uma jornada, uma jornada em busca de uma carada em São Paulo, tu tá maluco, os caranguei ontem vem cresceu, mas aí tem morro, procurando carrada, tá meu perna longa aqui, ai ai ai, sexta-feira dia 16, meu Deus, o meio já tá acabando, começou ontem o meio já tá acabando, já parou, doendo, o patrão ligou agora pouco falando que pra me agilizar na carrada, que amanhã meio-dia eu já começo a fazer as aulas de volante e da carteira, tu tá maluco, já jareteado, deixa pra me avisar hoje de manhã cedo, tu tá maluco, se Deus quiser vai dar boa, já procurei umas carradinhas ali, tô tentando fechar uma pra São Paulo ali, e vai dar boa, se Deus quiser, ó, do nada né, do nada, do nada, eu vou aqui no Jardim tomar um café, eu e o Perno, e estarei procurando uma carrada, se não sair, pior das hipóteses, se não sair carrada, aí eu vou pra casa, eu já ia pra casa né, mas daí agora mudou os planos, como o Ricardo falou que eu tenho que tá lá amanhã pra fazer aulas de volante, eu acho que ninguém é dele, vamos ver, será mais tarde, eu digo que se eu, se não tiver aula de volante eu vou pra casa né, vou lá pra casa do pai, meu velho, faz uns dois meses quase que eu não vou lá ver o velho, tá na hora de ver o velho, e a semana deu uma chuvarada lá, ainda, daí ontem deu uma chuvarada muito forte, enfim, que alagou tudo lá, tem enchente, coisarada, tudo lá meu velho, e vamos tomar um cafezinho de cá em busca de uma carada, também 10 horas agora já, meu meu Deus, dormimos demais, é meus amigos, saiu a carada, graças a Deus, vamos jogar ali pra o praço norte ali, um pouquinho pra frente o praço norte ali, pra carregar né, é carregar por sempre, aí tá a pecerica da serra que vai ligar, só tenho a agradecer a galera da, da, da princesa do sul ali, da Leitubarão ali, sempre me, me carregam, quando eu tô aqui, eu acho que eu só carrego por eles, é difícil carregar por outro, é, por outro transportador, é só por eles, sempre tem carguinha, carguinha, levezinha, carguinha, entreguinha, só, sempre, sempre carguinha, filé, sempre tá doido, então ali, vamos carregar, e vou se jogar pra casa, pra Curitiba, mesmo, eu, eu não acredito, ainda, eu acho que o Ricardo é um miguezão em mim, só pra mim agilizar pra carregar, diria que eu ia ficar moscando e não ia querer carregar, porque pra fazer aula amanhã, amanhã é sábado, cara, sei lá né, pode ser que lá seja diferente né, mas aqui pra nós, aqui na sexta-feira de tarde, aqui os caras já não querem fazer mais aula de volante, daí lá fazer no sábado, pode ser que faça, porque é muita gente né, se muita gente fazendo a carteira, o coisarado, aí pra eles ganharem tempo, daí pode ser que sim, aí eu vou conseguir fazer três aulas por dia, não vou conseguir fazer todo dia, mas, digamos ó, amanhã eu consigo fazer três aulas, aí segunda-feira eu tô em São Paulo, terça-feira eu tô ali e passo mais três aulas, aí se eu não carregar, terça-feira, quarta-feira eu passo mais três aulas, aí eu carrego um pouco, são vinte aulas, tem que fechar as vinte aulas. Então, creio que umas duas semaninhas aí eu consigo fechar as vinte aulas, se Deus quiser. Aí é só marcar o exame e o macho. Esse mês eu acho que eu não consigo pegar a carteira na mão ainda, vamos ver. Mas talvez lá pro dia dez do mês que vem eu já consiga pegar a carteira, aí é só pegar a caretona em marcha. Já tem até o caminhão pra eu carregar já, pra eu me pegar. Aí a outra vez eu não carreguei a gente, ó. Pela princesa também. Tá uma louca. Aí já tem até o caminhão já pra eu me trabalhar. Tu tá doido. Vou pegar a caretona, eu acho que não vou fazer nenhuma, acho que não vou fazer nenhuma viagem com ninguém em rádio. Já vou pegar e já vou me largar sozinho já. Um pouquinho de experiência tem, porque quando eu trabalhava lá com o Marcio, lá com os dois, lá. Mas quando eu ia com ele na carreta, né, daí dirigindo, às vezes ia e voltava dirigindo, encostava nos lugares, ou já lá, né. Uma noçãozinha, né, já tem, ó. Às vezes ia carregar na belaria, na Scania Vermelha, lá, daí encostava na doca, bem certinho. Um pouquinho de experiência, mas já tem. Então é só pegar a carteirinha e marcha. Marcha no progresso, tem um perigo abdominal, ficou? Tu tá maluco? Mãe, ó, passando a Orleans. E vai mudar. Que sextou. Minha cozinha tinha voltado pro Senado, agora não foi de novo. Acho que é o botão ali que tá bugado. Aí, a solução chega e arrepia, meus amigos. Carro carregado. O chofer tá qualificado, pronto para se botchar pra casa. Amanhã meio-dia eu tenho que tá lá na arte escola, pra botar a digitalzinha lá. Não sei se eu vou fazer a aula, mas acho que eu vou fazer as aulas sim. Não sei como eu não preciso fazer as aulas certinho. Ah, eu vou fazer. Lá direito, viu? Nem sei quem caminhãozinho é. Com certeza é um carlinho, né? Com as dois vestinhos. A três quartinha com a tinta roda e umas dois vestinhos em cima. Cê tá maluco. Ai, ai, ai. Aí vou fazer as três aulinhas amanhã, acho. E tudo certo. Ah, tu é louco. Olha, faz tempo que eu tô esperando essa carteira de carreta, cara. Desde quando eu comecei a viajar. Já tinha vontade de tirar a carteira de carreta. Sabe, nunca deu tempo. Nunca tive a oportunidade de tirar. Sempre trabalhando, velho. Agora, olha. De boa, velho. Parecia de ficar tanto novo, né? Pensar que já tem a carreta pra vir trabalhar lá. Ficar lá esperando já a carteira. Só pegar a carteira e se jogar. Cê tá doido. Mas eu só ia realizar e trabalhar com carreta, velho. Ai, ai, ai. Não, dá nem pra tudo que tá, velho. Eu trabalhando com carreta, velho. Nem eu acredito. Com boca aberta igual eu lá do... Trabalhava na roça. Colhendo fumo. Maracujá. Viajando de carreta, com carteirinha de carreta. Tu tá louco. Olha, não tem coisa melhor no mundo. Satisfação, melhor do mundo que é assim. Se tá doido. Não vejo a hora aqui. Bausão. Tudo nas alumínio. Frentizona socada no chão. Tudo é louco. É os guris. Não tem o que fazer. Ai, nós vai tá na mídia. Com força. Cê tá doido. Tchau. 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 Tchau.